Notebook 2 em 1, positivo dual, C4128B, vem com Windows Home, tá? Se você quer saber mais sobre essa máquina, acompanha o vídeo aqui comigo. Ontem, pessoal, eu falei sobre o C46 4D, até que é uma versão inferior a essa, tá? Uma versão mais simples. Se você quer ver essa versão, também tem vídeo aqui no canal, tá? Processador, ele vem com o Celeron N4020, clock base de 1.0 até 2.8, tá? Dois núcleos e dois threads, TDP médio de 6 watts. Foi feito no primeiro trimestre de 2020, tá? E tirou uma nota de 1.573 pontos no CPU benchmark. Dimensões, ele tem 27,7 centímetros de largura, 18,9 centímetros de profundidade. E tem uma espessura de 1,74 centímetros. Tem o peso de 1,150 gramas, tá? É bem levinho e bem portátil essa máquina. A tela é de 11 polegadas, 11,6 polegadas, painel IPS, tela Full HD, touchscreen, tá? Ela é capacitiva, não é responsiva, tá? Capacitiva e suporta até 10 toques simultâneos. E tem 60 Hz de velocidade. Pessoal, se vocês gostam desse assunto sobre notebooks e tecnologia, se inscreve aqui no canal todos os dias, às 7 horas da noite, tem vídeo novo. Placa de vídeo. Ele vem com uma Intel UHD Graphics 600. E tirou uma nota de 481 pontos no 3DMark, tá? Não é uma placa de vídeo muito poderosa, tá? Não vai esperar muita coisa dela. Pessoal, a gente lançou o nosso novo site, dicasecompras.com.br. Se você tá procurando um notebook, entra nele. Entra no site lá, acessa lá. Vai ter vários notebooks, bastante coisa sobre esse assunto, tá? Sobre notebooks. E se você tiver alguma sugestão como a gente pode melhorar o site, deixa nos comentários. Eu realmente, eu quero sugestões de vocês, quero feedback de vocês sobre o site, tá? Pra que eu possa melhorar o site. Memória. Ele tem uma memória DDR4 de 4 GB, 2400 MHz. E ela é soldada. Câmera e áudio. Ela tem um webcam VGA, dois alto-falantes, tá? Não espere grandes coisas dessa webcam. Ela vai servir pra você falar pro pessoal do trabalho, pessoal da faculdade, mas não é tão potente. Armazenamento. Ele tem 128 GB de armazenamento, né? Memória flash. E ele vem com um Office 365 incluso por um ano. Pessoal, eu vou deixar o link dessa máquina na descrição. Caso você queira adquirir ela, lembrando que caso você adquira ela, pelo meu link você ajuda o canal aqui. Teclado. Ele tem um teclado de membrana, né? Layout ABNT2. É um teclado brasileiro, tá? Não vem teclado numérico. Lembrando que sempre em máquinas pequenas, menores, de 15, é difícil vir teclado numérico, tá? E não é retroiluminado também. Bateria. Ele tem uma bateria de duas células, 5000 mAh, 37.2 Wh. Também ela é integrada, tá? Carregador de 24 Wh. Portas e conexões. Ele tem uma USB 3.0, uma USB 2.0. Tem um HDMI, que é um mini HDMI. Uma porta P3, que é fone de ouvido e microfone. Não possui RJ45, que é o cabo de rede. Bluetooth 4.0. E o Wi-Fi é o barra N, tá? Não é um Wi-Fi moderno. Não vai ser tão rápido assim. Mas pra uso básico, tá bem legal. Tá bem bacana. Quais os programas que vão rodar nessa máquina? Ele vai rodar um Excel, vai rodar um Word, vai rodar um PowerPoint, vai rodar um Outlook, vai rodar um Chrome, vai rodar ali Netflix, HBO Max. Se você quer ler PDF nele, tá show de bola pra ler PDF. Pra levar pra faculdade, pra escola. Pra levar pro seu trabalho também, pra uma viagem. Ele é pequeno, cabe em qualquer mochila, tá? Então é uma máquina bem portátil, mas é pra uso leve, tá? Alguns jogos leves vão rodar nela. Vão rodar sim jogos leves. Mas essa máquina não é focada em jogos, tá? Não é. Então talvez você quer ela pra jogos, você tem aqui pra outra máquina, tá? Não compre ela pra jogos, porque realmente não é o foco dela. Ela é um foco mais pra estudar, pra coisas leves. Se você é um escritor, se você é uma pessoa que digita bastante. É interessante essa máquina, pra você vai servir bem. Agora pra jogos, talvez não é o foco dela, tá? Qualquer dúvida que vocês têm relacionada a essa máquina, se ela vai rodar ou não em algum programa, deixe o nome do programinha aqui embaixo nos comentários que eu falo pra vocês. Lembrando que ontem eu falei sobre o C46 4D, que é uma versão inferior a esse, né? Uma versão mais simples, vai ser mais barata do que esse. Caso você esteja procurando uma máquina que tenha touchscreen, né? Que seja dois em um, só que você tá com um orçamento mais curto, você pode ver também o C46 4D, que é uma versão anterior, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, deixa seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!